Olá, hoje vamos entender como a infraoclusão dos malários de descidos causa mais oclusões. A infraoclusão é uma condição na qual o dente encontra-se abaixo da superfície oclusal dos dentes vizinhos. Isso acontece devido a uma fusão anatômica do semento e ou dentina com osso avelar, como se estivessem soldados à ouça adjacente, e pode ocorrer em qualquer fase da irrupção dentária, até mesmo após o estabelecimento do contato oclusal, enquanto os elementos vizinhos continuam a irromper normalmente. Muitos termos podem ser usados para essa alteração, como irrupção interrompida, dente enterrado, depressão do dente, impactação, irrupção incompleta suprimida, dente encurtado, intrusão e retenção secundária. Mas, a nomenclatura mais utilizada pelos profissionais, além de infraoclusão, é a anquiloso dentária. Estudos mostram que os dentes descidos são os mais acometidos, cerca de 38,5%, sendo os malários descidos inferiores os principais dentes envolvidos. A infraoclusão ou anquiloso dentária, por si só, já se caracteriza como uma má oclusão, mas, além disso, também pode ser um fator de risco para a associação com outras alterações dentárias. Vamos entender como? Primeiramente, é para não estabelecer uma classificação ou grau de infraoclusão. Bradley e McBeating propuseram um sistema simples, baseado na diferença de altura oclusal do dente. A infraoclusão leve é quando a superfície oclusal do dente, com alteração, está 1mm abaixo do plano oclusal. Já no grau moderado, a superfície oclusal do dente equilosado está nivelada com o ponto de contato dos dentes vizinhos. Nos casos graves, a superfície oclusal está no nível ou abaixo do tecido dente de vál interproximal, de uma ou ambas interproximais. A anquiloso de dentes descidos está intimamente relacionada com alguns distúrbios na dedição permanente, e que, por sua vez, podem gerar mais oclusões. São elas, sarodontismo no primeiro molar permanente, impacção ou irrupção ectópica dentro do sucessor, a genesia de segundos molares, perda de espaço por inclinação dos dentes adjacentes e maior susceptibilidade a cáries e doenças periodontais. Vamos dar mais alguns exemplos clínicos. Em casos de anquiloso dentária moderada e grave, é comum que haja inclinação dos dentes adjacentes, ocasionando perda de espaço no arco dentário, com consequência de na oclusão da criança, tais como migração dos dentes adjacentes, diminuição do comprimento e perímetro do arco, avança de espaço para o sucessor e extrusão do antagonista. Os dentes sucessores, por sua vez, podem sofrer um desíduo trajeto de irrupção ou, ainda, ficarem impactados. No diagnóstico radiográfico, pode ser observada a fusão da raiz do isolamento dentário com o osso alveolar, mas, quando a área de aniquilose é muito pequena, essa fusão pode passar despercebida. Por esse motivo, a associação com o exame clínico é imprecedível para o diagnóstico. Como devemos fazer? No exame clínico, deve-se avaliar o nível oclusal do elemento. Também deve-se realizar a percussão dentária, que irá emitir um som sólido, agudo ou ainda metálico. Deve-se também avaliar a mobilidade do doente decido, mesmo que suas raízes estejam em processo de risólise avançada. Diversas são as possibilidades de tratamento. Porém, para definir o conjunto ideal, é necessário que o diagnóstico seja preciso, por meio de uma análise detalhada, exame clínico e radiográfico, e, quando necessário, complementação com exames fotográficos e análise de modelos. Em casos leves, colocar o dente aquilosado em oclusão traumática, por meio de aumento do seu coronavírus clínico, o sentido de agitivo oclusal, com as relações diretas ou indiretas, favorece uma nova articulação entre o dente e o osso onde havia anquiloso. Uma segunda opção seria a manutenção dos molares de decidos infracluídos no local, como mantenedores de espaço natural. É importante lembrar que esse tipo de conduta deve ser realizado apenas em casos leves, e o acompanhamento deve ser realizado periodicamente. Em outras situações, a exodotia é necefária, devendo ser associada ao uso de mantenedores de espaço, evitando maior colapso na oclusão decorrente da infraoclusão. Por outro lado, molares de decidos com a genesia dos sucessores devem ser abordados com cautela. Fatores como idade do paciente, estado oclusal, desenvolvimento e condição do dente afetado devem ser levados em consideração nesse momento. Resumidamente, quando observar molares de decidos em infraclusão, deve-se atentar aos problemas associados, pois, a exoteração pode ser um marcador para o desenvolvimento de outras anomalias dentárias, bem como, há um maior risco do desenvolvimento de mais oclusões. Portanto, tanto orontopediatras quanto orontontistas têm papel fundamental em reconhecer e intervir no momento certo, e assim, definir um plano de tratamento adequado para minimizar possíveis más oclusões decorrentes desse problema. um Walk the consumers of 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 Legenda por Sônia Ruberti